Uma atividade diferente movimentou o dia de aula dos calouros do curso de Agronomia do Centro Fag. A turma conheceu as instalações da TV Fag e os bastidores aqui do programa. E os alunos não ficaram só olhando não. Eles participaram do desafio de ser apresentador por um dia. Olha só! Na Agronomia não faltam novidades para agregar ainda mais conhecimento. Mas e a comunicação? Será que ela também pode contribuir com o curso? A resposta é sim! Durante uma das aulas de introdução à Agronomia, os calouros conheceram algumas das estruturas do Centro Universitário Fag. Entre elas, o estúdio da TV Fag e o Complexo Multimeios. Aqui, no estúdio de videocast, contei para eles um pouco sobre o dia a dia das nossas produções. E também sobre como a comunicação pode contribuir para o desenvolvimento profissional deles. Os bastidores do Agrofag também estavam na programação. No estúdio, alguns dos calouros encararam o desafio de apresentar o programa por um dia. Você vai ter muita informação sobre o nosso setor água. Bom dia, Jesse. Tudo bem? Bom dia, tudo bem! Entre uma frase e outra das duplas, não faltou risada entre eles. Muito bom dia para você que está conosco dessa manhã de dormindo. É a primeira vez que estou passando por isso. Gostei muito. Fiquei nervoso com as gravações, mas gostei do negócio. Gostei bastante. Já gosto da área de comunicação, assim como eu gosto muito da área do agro. Foi bem enriquecedor. O Douglas é de Ubiratã e conta que pretende buscar ampliar os conhecimentos focados na comunicação depois da formação. Nunca cheguei a conhecer uma estrutura de um estúdio assim de perto, mas eu achei muito legal, né? Eu já acompanho há muito tempo já, por causa que eu assisto muito YouTube, assisto podcast bastante, né? E eu acho legal essa ideia. No começo eu estava com vontade de fazer jornalismo ou algo do tipo, mas eu decidi fazer agronomia, né? Quem sabe no futuro eu possa me especializar nessa área. A coordenadora do curso, responsável pela disciplina, indica que atividades como essas podem incentivar os alunos para novas habilidades desde o início da graduação. A gente sabe que as soft skills estão cada vez mais procuradas, que são essas habilidades comportamentais. E a parte de saber falar bem, de saber se expor, saber se comportar, é um diferencial também para o profissional. E o profissional da agronomia não é diferente. E aqui eles vivenciam isso, né? Eles vêm, tem que falar ali, olhando para uma câmera, com um monte de colega observando. Então eu acho que realmente é algo que não é em qualquer lugar que a gente encontra e é uma experiência que eles vivem aqui. Durante a aula, os acadêmicos também realizaram o plantio de uma araucária no bosque do Centro Fag. Algo que já é tradição no curso. Um marco para o início da trajetória deles na profissão. Número de casos de rama, de raiva, de lembrar, de lembrar, de lembrar, de lembrar, de lembrar. Cursos para especialização e de eventos voltados para o setor rural. Cursos para especialização. Cursos para especialização. Cursos para especialização. Cursos para especialização. Cursos para especialização.